Essa semana tá uma loucura, é lançamento atrás de lançamento e vários jogos gratuitos no qual a gente pode jogar e ganhar dinheiro. Hoje não vai ser diferente, vou te apresentar um dos que, na minha humilde opinião, vai ser um dos melhores jogos NFTs gratuitos da atualidade e sim, vou estar jogando. Vamos lá para o vídeo. Salve família, eu sou o Clem, se você não me conhece, muito pra sempre te conhecer e te receber aqui no nosso canal, é uma honra. E se você já me conhece, aquele abraço carinhoso pra você, vamos lá pra mais um vídeo. Hoje eu vou falar de MetaToy Dragon Saga, o nome é grande, mas o jogo também é grande e é gostosinho de jogar. É um jogo mobile, ele tá disponível aqui tanto pra galera do Android, quanto pra galera do iOS, maravilha? E tem também um download disponível na OnStore, eu não sei muito bem o que que é e nem cliquei pra ver também, beleza? Vamos lá rapaziada, aqui o conteúdo do jogo. O jogo ele é dragõezinhos de brinquedo. Quem gosta de Toy Story, assim como eu, vai se apaixonar nesse joguinho. E os dragões eles são divididos por algumas coisas, como por exemplo, tem dragões que é dividido por elementos, uns dragões são de água, outros de fogo, outros de raio, de pedra e assim vai. E tem algumas classes também, como por exemplo, um é comum, o outro é épico, o outro é raro, o outro é lendário e assim vai, beleza? E tudo isso vai ser necessário você saber, porque eles têm sinergia entre eles mesmo pra você montar um deck bacana, um combo bacana de dragão ali e assim você tá vencendo a partida. Temos a cidade, que é basicamente a nossa torre, onde a gente vai construir recurso, ficar mais forte, deixar os nossos NFT mais fortes, nossos dragõezinhos mais fortes. Tudo vai rodar em torno dessa torre aqui, te explico já já dentro do jogo. Temos o modo aventura, onde você vai jogar ali um PvE, explorar, batalhar, ganhar recurso, ficar mais forte, ganhar algumas coisas também. E temos o modo arena, onde o filho chora, a mãe não vê, aqui é a área PvP. Pulando pra dentro do jogo tem muita coisa, mas fica tranquilo que eu vou te explicar o básico aqui pra você já começar com o norte bacana, entendendo um pouco do jogo e assim você sair na frente de quem não tá sabendo de nada. Duas coisas que o pessoal falou aí que o jogo não era free-to-play, não ia dar dragões de graça pra gente, mas sim galera, ele tá disponibilizando vários dragões de graça. Se eu clicar aqui nos meus dragões, eu não investi nenhum único centavo e tem aqui já dragão raro, tem alguns em comum, comum, a maioria comum, claro né, porque eu tô jogando no modo free-to-play, beleza? Mas mesmo assim ainda dei sorte de ter um dragão raro aqui pra mim. E uma parte que o pessoal reclama demais é a parte da tradução, o jogo não tem pra português, o nosso idioma aqui materno, beleza? Mas se você clicar aqui ó, dentro da área, tá vendo? Complete in Arena, tá tudo em inglês. Mas só que eles deixaram um sistema muito inovador, muito interessante, acredito eu, que é uma IAC que faz isso, que quando você lança aqui um gemidão do Nobruzeira Pelão, o jogo traduz pra português. Quer ver? Por exemplo, anha, e pronto, como um passe de mágica, o jogo fica tudo traduzido aqui na minha tela, eu posso ler minha missão, posso saber o que eu vou ganhar, tudo bonitinho pra vocês. Ah, mentira, aquela parte lá você traduziu com Photoshop, alguma coisa, não é? É instantâneo, tá vendo a minha tela? Anha, eu vou lá, lanço o gemidão do Nobruzeira Pelão, aguardo alguns segundos e pronto, a tela traduz aqui na hora pra mim. Não tem raio de gemidão nenhum, tô zoando só vocês aqui, isso é um aplicativo na Play Store pra quem tá com dificuldade de ele entender o idioma em inglês, ou alguma coisa, eu sempre vou sugerir que vocês forcem pra aprender, pelo menos estudem o idioma, porque o inglês, ela é uma língua universal, global, até o ET deve falar inglês ali, então você vai usar pra muita coisa na sua vida. Mas caso você não queira, eu deixei esse aplicativo aí que tá disponível tanto na Google Play, acredito que na Apple Store também, pra você utilizar, se com um toque, tá vendo que tem uma rodinha aqui, com um toquezinho ele traduz tudo que tá na minha tela. Só que eu coloco essa rodinha aqui no cantinho pra não atrapalhar minha tela, mas ó, com um simples toque, ele carrega aqui e ele vai carregar todas as informações da tela e assim ele vai tá traduzindo pro idioma que você escolher, é bem fácil configurar ele ali. Pô, só nessa daí já valeu seu likezão, não valeu não? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Todo e qualquer jogo que você for iniciar, que seja gratuito, você vai aqui na caixa de e-mail, quando ela tiver com um simbolozinho, alguma coisinha, resgatem tudo que for de graça. Eu comecei no jogo e ganhei diamante, ganhei gold, ganhei ticket pra sumonar o meu primeiro dragão, meus cinco primeiros dragões, tudo, tudo, tudo eu ganhei daqui. Até o ticket de pet também eu consegui daqui. Pra isso você vai ter que vir aqui, engaixa. Aqui em gacha vai ter sistemas pra vocês comprarem, caso vocês queiram, não tô sugerindo isso, vocês vão ganhar aqui de graça também. E aqui vai ter algumas coisinhas que vocês podem utilizar dos seus tickets ou você ganhar o dragão assistindo. Aqui eu assisti vídeo, tá vendo que tá 0 de 2? Eu assisti e cada 0 de 2, cada um desse aqui que você assistir, você vai ver uma propaganda e você vai receber 5 dragões de graça. E assim você pode fazer também com os tickets que você ganhou lá no comecinho. Vou abrir logo o 10 aqui pra mostrar pra vocês. É muito bonitinho. Olha o carinho que eles tiveram com isso aqui. Vai lá, monta o dragãozinho, pinta o dragãozinho. Ah, mano, isso aqui tá lindo, rapaz. Eu tô apaixonado no joguinho. Com certeza eu vou focar um pouco nele. Vou jogar, vou dar o gás, até mesmo pra me divertir um pouquinho, uma vez que eu não tô me divertindo tanto com os outros jogos, que não é lá essas coisas, sabemos disso, né? E aqui eu tirei alguns dragãozinhos, como um em comum a maioria. Não tive sorte de tirar algum épico, raro, alguma coisa do tipo. Isso você também consegue fazer aqui no sisteminha de patch. Vocês vão conseguir patch com aquele ticketzinho. Você pode rodar aqui bonitinho. Assistir propaganda, tá vendo? A minha já tá 0 de 2, então assisti aqui. Ganhei bastante patch também, vou mostrar pra vocês. E aqui também você ganha alguns itens. O meu tá 2 de 5. Eu posso clicar aqui pra assistir propaganda. Vou pular aqui pra não passar propaganda pra vocês. Propaganda assistida. Já ganhei meus itens aqui, beleza? Ganhei diamante, ganhei também energia pra eu poder continuar jogando. Ganhei alguns itens que possivelmente eu vou montar alguma coisa mais na frente. Espera um timezinho ali. Agora eu vou voltar aqui pra tela principal. Na tela principal você também tem esse tall pass aqui, que é uma torre de passe. Vamos dizer assim. Você tem o free, que é de graça pra você. E tem aqui um que você pode comprar, caso você queira, beleza? E aqui você vai ganhar várias coisinhas também. Pra resgatar, você clica aqui em clear all. Ao lado temos dois negocinhos de compra. Você clicando aqui, você é direcionado pra loja pra poder comprar. Ah, Clemer, você falou que é de graça. Se você descer aqui, você vai ter alguns benefícios gratuitos, no qual você também vai assistir propaganda. Tá vendo aqui? Duas de três. Assiste a propaganda e vocês vão ganhar algumas coisinhas. Em resumo, assiste tudo que tiver pra assistir. Não deixa de assistir. Aqui em missão, você vai completando missão e vai ganhando diamante. Aqui abaixo, você vai completando as missões que o jogo vai te pedindo. E assim você vai ficando mais forte, ganhando experiência, ganhando ouro. Ganhei ticket, tá vendo? De pet aqui, que eu posso sumonar. Cara, maravilha. De dragão, no caso, né? Que eu posso sumonar. É maravilhoso essa partezinha aqui. E com isso, você vai liberando novas coisas no jogo. Acabei de liberar mais uma aqui. O jogo consiste em você evoluir a sua torre. A minha torre encontra-se assim. No momento, eu posso recuperar algumas coisinhas aqui, ó. Eu clicando aqui, eu coloco alguns bloquezinhos desse pra produzir. Posso produzir de um em um ou posso clicar aqui e tchum. Ele já faz logo tudo de uma vez. Vai produzindo. E com um diamante, você consegue abrir mais um espacinho. Eu tinha três. Abri aqui, gastei 100 diamantes. Abre mais um espaço e ele tá produzindo. Se eu passar a setinha pro lado aqui, ele também mostra a minha outra oficina na qual eu posso fazer material. Mas se eu voltar lá pra base, clicar aqui em Dashboard. Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, eu provavelmente vou estar aqui em cima tampando. Mas vai estar aqui no cantinho, demorou? Clicou lá em Dashboard. Você pode vir aqui e produzir todos de uma vez. Tá vendo aqui? Ele fala aqui dos itens. Você produz tudo de uma vez. Não sei se tem algum gasto aqui. Acredito eu que não. Vou voltar pra tela inicial agora. E por que que eu tô falando que a torre, ela é a principal coisa que você vai ter que fazer? Aqui vai vir um material pra você construir suas coisas e tudo mais. Aqui eu vou ganhar algumas outras, ó. Ganhei, tá vendo? Todo seu recurso vai partir dessa área aqui. E vindo aqui em torre, você tem que cumprir essas missões. Eu já cumpri tudo aqui pra poder evoluir a sua torre. Eu tinha que ir lá no modo expansão, no modo expedição, fazer o modo do 1 ao 7. Fiz o 7 lá, completei. Construí algumas coisinhas simples. O jogo te dá um passo a passo pra você. E aqui agora eu vou poder evoluir a minha torre maravilha. Agora é só aguardar aqui esse tempozinho. 5 minutinhos praticamente. E vou ter minha torre upada. Vamos agora pro modo da batalha. Você clicando aqui em Battle, ele abre os 3 modos liberado e o modo aqui trancado, que é o World Boss. O modo expedição, no qual você vai ele jogando contra a máquina, contra os bichinhos. O modo PvP, uma arena. E o modo dungeon. Vamos clicar aqui no modo expedição pra gente ver. Clicando no modo expedição, ele vai abrir e vai mostrar as fasezinhas que você pode ir passando. Muito simples. Muito tranquilo de entender. Jogou? Você ainda recebe alguns diamantes de graça por estar avançando as fases ali. Pra jogar, clica na fase. Você pode editar o seu time ou você pode escolher um time automático. Maravilha? E aqui ao lado tá o seu poder. Todos os seus personagens e o seu poder de batalha. O meu encontra-se em 13 mil. E se eu fechar aqui pra vocês, mostrar a fase, mostra que a fase tem 12 mil. Meus inimigos tem 12 mil de poder e eu tenho 13 mil. Tá tranquilo, dá pra eu enfrentar ele de boa. Clicando no seu personagem, você consegue evoluir tanto o level dele. Eu já tô com um level interessante aqui. Não vou evoluir, beleza? Quanto também você consegue adicionar os pets a ele. Tá vendo que o meu inimigo aqui tá bonitinho. Eu fui lá, cliquei, adicionei um pet. Posso adicionar um outro pet em comum aqui, que dê alguma coisa a mais e tudo mais. Muito tranquilinho de fazer, beleza? Pronto, adicionei. Não tem mistério nenhum. E também tem a parte da skill, na qual eu posso evoluir a skill. Pra isso eu vou precisar de alguns livros que eu vou ganhar lá no modo dungeon. Editou a sua equipe, eu coloco no modo automático aqui, bonitinho. Você pode estartar a partida. E aqui começa a parte mais gostosinha desse vídeo. Cara, o joguinho tá muito filé. Tem o modo automático e tem aqui como você colocar vezes 1, vezes 1.2, 1.5 pra ficar mais rápido, pra você ver a partida um pouco frenética. Reparem os detalhes, cara. Tá muito bonitinho, ó. O detalhe ali, ele que tem uma flecha, ele puxa e de fato ele atira uma flecha. Não é uma animação bugada. Cara, foi muito bem feito o joguinho. Tá com cuidado, um carinho na parte gráfica, da gameplay e tudo mais. Porque eu fiquei apaixonado e queria deixar um elogio aqui pra equipe que produziu o jogo. Porque de fato tá muito bonitinho. Acabando a partida aqui, show de bola. Eu vou receber minhas premiações, ó. Consegui 3 estrelas, ganhei bastante diamantezinho. Ganhei experiência, os meus personagens vão upando. Eu posso avançar pro próximo estágio, posso tentar de novo ou voltar pra minha torre principal. No modo arena funciona basicamente da mesma forma. Você vai clicar aqui, achar um adversário. Eu sugiro fortemente que você ache alguém do seu nível ou mais fraco que você. Eu tenho 13k de poder. Eu vou batalhar contra o cara que tem 21. Não faz sentido, beleza? Aqui tem um carinha de 10, mas eu já venci ele. Vou girar isso aqui, ver se tem alguém com menos de... Aqui, achei um carinha com 10. Vou batalhar contra esse carinha que tem 10 aqui. E assim eu tenho uma oportunidade de vencer maior do que a do carinha. Pronto, vou clicar aqui pra startar a batalha. Já tô com o time montado, bonitinho. A pancadaria vai comer solta e no final só vai ficar um de pé, meu parceiro. Vamos esperar que eu pulo pro finalzinho com vocês. Cada personagem tem uma característica. Por exemplo, tá vendo esse bichinho meio amarelo? Ele dá um engage e vai lá pra trás do personagem pra bater no personagem de perto. Ó, muito louco, cara. Muito louco. Muito bem feito mesmo. E cada personagem você pode usar a sua estratégia ali pra você vencer o oponente, beleza? Então vai da estratégia, da sinergia, tudo bonitinho. Você ganhando, você vai subir nesse rank aqui na arena. E com esse rank você tem alguns point shop no qual você pode recolher alguns itens e assim você ficar também mais forte. Já na dungeon a gente tem alguns tipos de dungeons e a gente ganha esses livros no qual a gente tem que trocar lá. Entrando aqui você pode fazer duas entradas em cada dungeon. Eu vou fazer a minha primeira aqui e vou aguardar. A dungeon ela consiste em três estágios. Tá vendo que eu tô um de três aqui em cima? Eu vou ter que passar desse estágio, chegar no próximo, ter vida pro próximo e assim sucessivamente. Tô num x1 frenético aqui com o boss final. Não sei se eu vou ganhar, se eu vou perder, se eu vou perder, se eu vou ganhar. Cara, eu perdi por um trisca. Ele ficou com 169 de vida. Quase que eu consegui ganhar. Posso fazer uma outra tentativa. Porém, se eu não tô conseguindo passar, o que eu preciso é ficar mais forte. E como que eu fico mais forte? Indo lá no meu dragãozinho, clicando nele aqui. E assim eu posso estar evoluindo o level dele. Tá vendo aqui? Eu posso colocar no automático, posso colocar algumas coisinhas aqui. O level máximo, por exemplo, pra evoluir ele. Eu tô gastando tudo nele porque ele é raro. Então não faz sentido eu gastar num comum, já que eu posso ganhar um incomum, alguma coisa do tipo. E eu conhecendo a minha sorte, eu sei que um raro já é algo de bom tamanho pra mim. Bom família, posteriormente eu pretendo trazer mais vídeos aqui no canal desse jogo. Isso, claro, se vocês tiverem interesse. Eu, como criador de conteúdo, só posso postar o que o público quer ver. O que o público gosta. E como é que eu sei que vocês estão gostando desse jogo ou desse conteúdo? Você comentando aqui, deixando um like, compartilhando esse vídeo. Esse tipo de coisa. Então se você quer ver mais vídeos sobre esse joguinho, no qual eu gostei bastante, sim. Vou estar jogando, mesmo que offline, caso vocês não tenham interesse. Deixe aqui no comentário que eu vou entender o gosto e o público que eu tenho aqui sobre esse jogo. E eu também pretendo trazer novos vídeos mostrando como a gente vai ganhar, o que a gente vai sacar, como é que vai fazer a conversão do toque, troca e tudo mais. Caso vocês tenham interesse, deixe aqui no comentário. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua presença. Um beijo enorme no seu coração. Fique com Deus, que a base de dois a gente se encontra em um próximo vídeo. Valeu, falou, foi! Fui!